Valeu, seu Cabo Frio, gente, muito fina. Como uma honra estar aqui com ela, viu? Chico pediu para eu vir porque ele estava com as mulheres de Paris, aí disse, vinga, você é do Rio de Janeiro também, vai lá e faz com as mulheres de Holanda. É uma honra muito grande. É um momento, para mim, muito importante. Eu não as conhecia duas, sim, pessoalmente. Mas então estamos juntos e eu espero que a gente consiga se emocionar aqui juntos. Vamos fazer uma música minha e do Chico, a única que nós temos em parceria, que se chama Você, Você. Que roupa você veste? Que anéis por quem você se troca? Que bicho feroz são seus cabelos que a noite você solta? De que é que você brinca? Que horas você volta? Seu beijo nos meus olhos, seus pés, que o chão se quer não toca? A cena roça no quarto escuro e a réstia sob a porta. Onde é que você some? Que horas você volta? Vem, Viva, Viva! Viva. E novamente as canções, porque você me engana. Que Deus a você, como o seu cheiro deixou na minha cama. Você quando não dorme, quem é que você chama? Pra quem você tem olhos azuis e a sua manhã remorça. E a noite pra quem você é uma luz debaixo da porta. Nos sonhos de quem você vai e vem, com os cabelos que você sonha. Que horas me diga, que horas me diga, que horas você volta. Que roupa você veste, que ameaça Por quem você se troca Que bicho feroz são Seus cabelos que à noite você solta De que é que você brinca Que horas você volta Seu beijo dos meus olhos Seus pés, que o chão se quebram, tocam Acerta a roçada no quarto escuro E a recha sob a porta Onde é que você sumiu? Que horas você volta Pra quem você tem olhos azuis Com as manhãs remorça E a noite pra quem você é uma luz Debaixo da porta O sonho de quem você vai e vem Com os cabelos Que você soa Que horas me diga Que horas me diga Que horas você volta A hora A hora A hora A hora Que horas me diga Com as manhãs remorça Que horas me diga